Olá! Eu sou a Carol e esse é o Partir Disneyland Paris. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Sequoia Lodge, que é um dos hotéis da Disney. Sequoia Lodge é um dos hotéis do complexo da Disneyland Paris, ou seja, que fica ali suficientemente perto da Disney pra você ir andando. Quando você reserva um hotel da Disney através do site deles, você tem que também obrigatoriamente comprar o ingresso pra todos os dias de parque que você vai, antes e depois das suas noites de hotel. Ou seja, se você comprou duas noites de hotel, você necessariamente vai ter que comprar também três dias de ingresso pra todo o grupo que tá indo. Outra opção que você tem é comprar em sites tipo booking.com ou hotéis.com, etc, e aí o ingresso não tá incluso, você vai ter que comprar o ingresso à parte. Então, se você tem uma promoção de ingresso, ou se você vai fazer menos dias de parque, talvez valha a pena colocar na balança aí o que vai ficar mais barato pra você se você quer ficar num hotel da Disney. Quais são as vantagens de você ficar num hotel da Disney? A primeira vantagem é a proximidade com os parques. Você pode ir caminhando até os parques da Disney. O Sequoia Lodge, ele fica a uns 15 minutos de caminhada. A segunda vantagem que tem de ficar no Hotel Sequoia Lodge ou nos hotéis da Disney, de modo geral, é o encontro com personagens. Cada hotel, de manhãzinha cedo, entre as 8 da manhã e as 11 da manhã, propõe um personagem surpresa, vamos dizer assim, porque eles não avisam com antecedência qual vai ser o personagem no lobby do hotel. Então, quando você descer antes de você ir pro parque, você tem a possibilidade de encontrar um personagem. Obrigado! Merci! Outra grande vantagem que tem de chegar à montanha da Disney, eu acho que essa é a maior vantagem, são os extra-magical hours. O parque abre mais cedo, às oito e meia da manhã, e entre as oito e meia da manhã e às dez, o parque só está aberto para quem está ficando nos hotéis da Disney. Bom, eu digo parque, mas na verdade são algumas áreas dos parques. No Disneyland Park vai ter a Fantasyland e a Discoveryland, que ficam ali à direita, que vão estar abertas somente essas duas áreas, até as nove e meia, dez horas mais ou menos. E no Walt Disney Studios, aí é um pouquinho mais complicado, porque como metade dele está fechado para a plataforma, ele fica todo aberto, eu diria assim, nos extra-magical hours. Bom, que é vantajoso para a gente, né? Ou seja, se o parque abre às oito e meia da manhã para as extra-magical hours, e você quer aproveitar as extra-magical hours e aproveitar o personagem que está no hotel, você tem que estar na fila do personagem dez minutinhos antes. Porque aí quando ele chegar lá às oito, você vai ser uma das primeiras pessoas a passar, e às oito e meia você já vai estar conseguindo entrar no parque para aproveitar as extra-magical hours. Outra vantagem que você tem de ficar num hotel da Disney são os ônibus exclusivos. A Disney, ela conta com um ponto de ônibus, digamos assim, para cada hotel diferente. Então ele tem, acho que se eu não me engano são dois ônibus por hotel, e os hotéis parceiros da Disney, eles usam todos um mesmo ônibus, entendeu? Então ele vai parando nos diferentes hotéis, enquanto o ônibus da Disney, ele vai só para o seu hotel especificamente. Então isso é bem legal. Outra coisa importante, quando você vai pensar em ficar num hotel da Disney, ou mesmo num hotel parceiro, né? É você pensar que não vai ter que pegar metrô, ou táxi, ou o que quer que seja, porque a Disney fica a uma hora de distância de Paris. Então, assim, já dá aquela economia também de tempo. Aí vai de você pesar, né, o que que vale para você ir para a sua família, se vale fazer essa uma hora de trajeto de Paris, e ver também o custo disso, né? Porque às vezes quando a família é muito grande, você vai somando, 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 e no final das contas, teria valido a pena ficar num hotel da Disney. Outra coisa que é uma das vantagens de ficar num hotel da Disney, é o sistema de deixar as compras no seu hotel direto. Então se você está num parque da Disney e quer comprar as coisas, você compra o que você quiser, e aí você chega lá e fala, olha, estou hospedado em tal hotel, você preenche uma fichinha, e eles vão deixar as suas compras direto na lojinha do hotel, não é no seu quarto, é na lojinha do hotel, e aí você passa uma mensagem para pegar. É muito bonito. É muito bonito? Sim. Hum, uau! Eu quero saber... Não, já falei de susceta. Susceta de susceta. Olha só, olha só. Outro ponto importante, e que vale muito a pena no Sequoia Lodge, é a piscina. Eles têm uma piscina maravilhosa, com tobogã, tem uma jacuzzi também, que só pode entrar adulto e criança, eles não deixam entrar. De menos de 12 anos, se eu não me engano, eles não deixam entrar. Tem uma parte da piscina que é do lado de fora, uma parte que é do lado de dentro, que tem uma ligação. Durante o inverno, essa separação dos dois fica fechada, então você não pode ir do lado de fora da piscina. A piscina, ela é aquecida no inverno, no verão, ela fica friazinha. Minha experiência é essa. E, de verdade, é a piscina mais legal. E, de verdade, é a piscina mais legal. E, de verdade, é a piscina mais legal. Quais são as desvantagens de ficar com o café da manhã? A primeira é que não tem café da manhã, então você vai ter que incluir esse gasto extra, digamos assim, nas suas contas. Ali perto da Disney, quer dizer, os hotéis da Disney, eles têm a possibilidade de café da manhã, mas é um café da manhã caro, principalmente se você vai comprar lá na hora. Então vale a pena você ou incluir já na sua reserva o café da manhã e pagar esse extra ou se programar para tomar café da manhã fora. Quando você considera que não tem café da manhã e que você vê o preço da noite desses hotéis, dos hotéis da Disney, de modo geral, e do Sequoia Lodge em particular, pode ser que você ache esse hotel muito caro. Lembrando que o Sequoia Lodge, ele não é o hotel mais barato da Disney, ele é um hotel três chaves, né, três estrelas, e existem dois hotéis que são mais baratos, o Santa Fé e o Cheyenne. Os dois, eles ficam um pouco mais afastados que o Sequoia Lodge, dá aí uns 20, 25 minutos de caminhada, enquanto o Sequoia vai entre 10 e 15 minutinhos, dependendo de onde você está nos hotéis, né, claro. E os mais baratinhos também não têm café da manhã e principalmente eles não têm piscina. Porém, vale a pena você levar tudo isso em consideração e fazer uma planilha de verdade no Excel para você botar os preços do hotel seco, digamos assim, do hotel com os ingressos, do preço que você vai pagar de metrô, do preço que você vai pagar de café da manhã, e ver o que fica realmente mais barato. Muitas vezes a Disney faz promoção do tipo criança de menos de 12 anos não paga. Tem que colocar isso também na sua planilha e dar ser considerada para ver se o hotel da Disney realmente vai ficar mais caro. Porque a minha impressão, a minha experiência é de que muitas vezes ele acaba se equiparando com outros hotéis e por conta dessas vantagens de proximidade, principalmente com a Disney e as Extra Magical Hours, acaba que, para mim, ele tem o seu valor e eu acabo ficando, preferindo ficar no hotel da Disney. E aí a pergunta que não quer calar, vale a pena ficar no Sequoia Lodge? Para mim, Carolina, vale sim. O Sequoia Lodge é, sem dúvida, para mim, Carolina, o hotel número 1, assim, é o hotel que eu mais recomendaria. Porque quando você coloca preço versus distância versus piscina versus preço de novo, o hotel, o Sequoia Lodge, acaba ficando para mim no número 1. Eu acho ele melhor do que o Newport, que é um hotel quatro chaves, digamos assim. A distância é tão perto quanto, apesar de no site da Disney dizer que o Newport é mais perto, eu não acho. E o New York talvez concorra ali com o primeiro lugar por conta da proximidade. Ele é muito mais perto, mas o New York, no momento, está fechado porque eles estão reformando, que vai virar um hotel arte da Marvel, né? Então, vamos ver quando o New York, o New York, desculpa, abrir de novo. Eu vou visitar, claro. E eu volto aqui para contar para vocês se o New York passa o Sequoia ou não. Por enquanto, tá? No meu coração, o Sequoia é o número 1. Então, para mim, vale super a pena sim por conta das vantagens que a Disney dá para você. Quero saber o que você achou desse vídeo. Quero saber o que você achou desse video. E se deu vontade de ficar lá, deixa aqui nos comentários. Curte esse vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho, porque todos sabem que eu estou fazendo novidades. Tchau! E aí E aí Obrigado.